Vai, safadão! E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um vídeo tutorial Para você que quer deixar o seu GTA San Andreas sem o serrilhado Que é aquele efeito de escada nas bordas da imagem do jogo E também quer jogar o seu GTA San Andreas em Full HD Resolução em 1080 pixels Ou até mesmo em 4K, dependendo do seu PC Eu vou demonstrar para vocês como está fazendo isso agora Então eu vou fazer uma pequena demonstração primeiro Eu tenho aqui um GTA original praticamente Aqui na pasta Cleo eu tenho apenas um Mix Sets Que é essencial para o seu GTA San Andreas Nele você pode estar utilizando uma função aqui de Anti-Aliasing Que tem aqui, né? Que vocês vão... Vou deixar na descrição um vídeo aí Que eu até postei aí explicando algumas coisinhas sobre o Anti-Aliasing Que ele remove o efeito de serrilhado Mas mesmo assim, se você ainda tiver com muito efeito de serrilhado Eu vou te estar mostrando Aqui o Anti-Aliasing é uma opção Que está desativado, tá? Eu tenho um vídeo na descrição aí que eu falo sobre ele Você pode estar aumentando a prioridade para 4, 8 ou até o limite que for É, mas no momento aqui eu vou deixar desativado, tá? Porque ele não vai fazer diferença nesse exato momento Porque meu GTA está original Eu posso até colocar aqui 8, ó Eu vou colocar, por exemplo, 8 aqui Ou 16 ou 32 Vou colocar logo 64 aqui, ó Salvar Porque no momento ele não vai estar fazendo muita diferença Porque meu GTA está sem muitas modificações essenciais para que ele funcione Então, ó Tem o mod Loader vazio aqui Uma pasta do mod Loader, tudo, tá? Está originalzinho o GTA Então eu vou iniciar aqui para vocês verem Já iniciei aí o GTA Então eu quero demonstrar para vocês que ele está original No meu PC Modificações, ó Vazio Ajustar vídeo, ó Vocês venham aqui, ó Avançado Distância de horizonte Olha aqui, ó Onde esse serrilhado está desligado Ele vai até a opção 3 E minha resolução aqui, ó Tá 800x600, ó A maioria de vocês deve ser mais ou menos isso Dependendo do tamanho do seu monitor Se é 17 ou 20 polegadas Ou 19 Vai vir até no máximo aqui, ó No meu monitor ele vem até essa resolução máxima, ó 1680 80x1050 Aí volta para a opção de 16 bits aqui, ó A cor ali, ó Um finalzinho, o número 16, né? Então A melhor qualidade está em 32 Bits de cores De cores aqui, ó Então, provavelmente no seu deve estar no monitor de vocês Mais ou menos essa resolução aqui, ó 1024x768, né? 32 bits Sempre 32 bits, tá? Abaixo, se ficar no 16 bits vai ficar com as cores muito fracas Então deixa sempre no 32 E vamos iniciar aqui, ó Um novo jogo Para vocês verem, ó Como está, né? A forma do jogo original E olha aí Reparem Que o serrelhado É as bordas Ao redor do corpo do CJ Eu vou tentar gravar com a melhor qualidade possível, né? Utilizando o Fraps Que é ele que é o único que grava em alta resolução A qualidade real do vídeo Então olha aí, ó Os quadriculados nas costas do CJ Nas cálcias, na perna A bicicleta está meio que embaçada Os fios, as árvores ao longe, ó Por exemplo Os fios de alta tensão ali no poste Alguns pedaços dele até desaparecem Estão de invisíveis, né? Então esse é o efeito de serrilhado Esse CJ que fica com as bordas quadriculadas Então como é que a gente pode estar Alterando isso Ou melhorando Tirando esse efeito de serrilhado Então, ó Você pode estar utilizando o MixSets também, né? Como eu disse, aumentando lá Só que como eu já deixei em 64 Ele continua serrilhado, né? Tá Esse 64 Ele reajusta automaticamente para As configurações compatíveis, né? Que é o limite máximo que Seu PC pode Ajustar, né? Você pode vir aqui, ó Tá serrilhado, né? Então pode vir aqui no Ajustar vídeo Avançado E aumentar Aqui, ó Ante serrilhado Já está escrito, ó Coloca aí no 3 Olha, ó Ante serrilhado no 3 Ele continua a mesma coisa, tá? Continua Mesmo assim, continua Então, o que vai Pode também O que você pode também estar fazendo Vou sair daqui Outra opção Você pode estar recorrendo aí Caso você Tenha uma placa de vídeo No seu PC, né? Você pode estar acessando O painel de controle Da sua placa de vídeo Não sei como é que funcionam Outras marcas de placas de vídeo, né? Tipo rádio, não sei Mas deve ser parecido Eu já postei um vídeo De como aumentar O desempenho Do seu PC Através das configurações Aqui da placa de vídeo Vocês vejam aí Acho que eu vou colocar Na descrição Como está aumentando Então, ó Você vem aqui, ó Gerenciar As configurações 3D Você vai estar aqui No configurações globais Reparem aqui Configurações globais Vocês veem aqui Configurações do programa E seleciona aqui O ícone Procurar, ó Do GTA San Andreas Aqui O arquivo Launching Qualquer GTA San Andreas Você pode ter 10 GTA instaladas aí Só eu seleciono em um só Só pra ele poder saber Que toda vez que você iniciar um GTA Ele saber quais as configurações Serão aplicadas, tá? Tipo aqui, ó Você clica aqui em acrescentar, ó Vai lá na área de trabalho Procura lá Passa no seu GTA, ó E seleciona um dos launchers aqui, ó De preferência o launch original Sem ser o compact Pra evitar qualquer tipo de erro, né? Então, vamos lá Temos aqui, ó Várias configurações, ó De anti-aliasing Que é o que vai trabalhar nesse Nesse É... Serrilhamento aí Que é proporcional aí Então, ó Vai ter aqui, ó O modo Pra quem viu o vídeo E aplicou essas configurações aqui Deixa tudo desligado Pra poder obter mais desempenho No PC Mas quem quiser tá testando Vocês vem aqui, ó Coloca substituir E olha aqui Ativou uma configuração, ó Né, ó Vocês podem até ler O anti-aliasing É uma técnica usada Para minimizar o efeito De escada Nas imagens, né? Que aparece Às vezes Nas bordas dos objetos 3D Então, ó Na minha placa de vídeo Como ela trabalha em Sly S ali Eu posso colocar Até 64X, ó Tá? Então, eu posso Tenho todas essas configurações Aqui, ó Em 4x 8x Múltiplas de 8 Até 64X Vamos colocar o máximo aqui, ó E aplicar E vamos fazer Vamos iniciar aqui O novo jogo Pra ver como é que ficou Olha só Como já melhorou, né? Você já não vê mais O efeito de escada Isso porque eu coloquei No máximo possível Que minha placa de vídeo Pode Trabalhar com o anti-aliasing Somente ativando Aquela opção Que eu demonstrei Mais nada O resto pode deixar Em modo de desempenho Igual eu explico No vídeo tutorial Lá de Para você obter Mais desempenho No seu PC Tá tudo na descrição E olha só Como melhorou, né? Lembrando que A resolução aqui, ó No avançado, ó Tá baixa Quando você Aumentar essa resolução For colocar a opção Em 1080 pixels Você vai testar Pra ver se o seu monitor Se o seu PC vai ser compatível Provavelmente sim Vai dar certo Mas quando se der tudo certo Quando ficar em HD Que é Full HD 1080 pixels Esse serrilhado Vai desaparecer totalmente Que vai ficar estilo Os meus vídeos aí Que vocês já veem aí, né? Então olha só o serrilhado, ó Sumiu praticamente, ó Dá pra você até visualizar um pouco melhor As texturas ao longe, né? Ele já trabalha melhor Tipo, nos postes ali Os fios de luzes do poste ali, ó Né? Mas pra Ficar 100% Você vai ter que estar Utilizando O próximo passo Que eu vou ensinar aí Tá? Dependendo de como Forse aí As configurações Que você tiver Se você tiver Utilizando mix sets Talvez não seja Nem necessário Mexer nas configurações Da placa de vídeo aí Tá? Então vamos lá Vamos sair aqui, ó Então O que eu vou fazer? Eu vou voltar O normal, ó Deixar desativado, né? Se você colocar em melhorar A diferença vai ser Pouca, moderada, tá? Mas se você Colocar em substituir Aí ele vai trabalhar Bem melhor Então vou desativar Deixar desativado Tudo aqui Aplicar Fechar Então vamos Ativar a função Para que seu jogo Abra em 1080px Aliás Isso Em Full HD Em 1080px A resolução Ou Acima disso Dependendo aí Da configurações Do seu PC Então, ó Tem os arquivos aqui Você pode estar Adicionando esse arquivo Que veio aqui, ó SA Display Resolução Autor Autor SA Resolute Aqui O autor Tem o link Tudo aqui Né? O cara é russo Você pode estar Adicionando Esse arquivo Pontoaz Aqui na pasta Ou Você pode copiar A pasta Direto para o Moduloader Também irá funcionar Por isso que eu coloquei O Moduloader Aqui, ó O mais recente Pode colocar direto Na pasta Do Moduloader Então, agora Lembrando que Está desativado Aqui, ó Tá? Vou até desativar Também o Mix Sets Só para a gente Ver como é que fica Aqui Somente Para as configurações Originais Do jogo, tá? Então, vamos lá Vamos aqui, ó Iniciar o jogo Opções Ajustar vídeo Avançado Quando você coloca Lá no menu Da placa de vídeo Essa A opção Substituir Esse anticerrilhamento Aqui Ele Ele não funciona Tá? Não dá efeito Nenhum Lá Agora Quando você coloca Na opção Melhorar A opção Do aplicativo Aí você Desativado Essa daqui Também Vocês façam Os testes Aí Vou deixar Desativado Tá? E Aqui, ó Na resolução Antes Ela ia Somente Até aqui, ó No Cadê? Aumentou Já apareceu Nova Ela só ia Até aqui, ó 1680 Por 1050 32x No meu monitor Agora Agora Com o arquivo Está aqui Na opções Mod Loaded Vamos confirmar, ó Está aqui O arquivo Ativado Já iniciei O jogo Com ele Ativado Vamos lá Porque se você Deixar desativado Se iniciar o jogo Não vai nem fazer Efeito Então vamos ver Quais as resoluções Que eu tenho aqui, ó Olha só Vou aumentando aqui Com a setinha do mouse Controla com a setinha do mouse Ela parava aqui Agora, ó Essa é nova 1668 Por 992 Desbloqueou Para mim Para minha placa de vídeo E aqui A outra Aqui, ó A 1920 1920 Por 1080 Né Aí Só vai até aqui, ó Aí Vai e volta Para o As versões Em 16 bits As mesmas Configurações Só que em 16 bits Que é o 16x ali Sempre utilize o 32 Para ter a melhor Qualidade De cores Então vamos Acionar ele aqui Pronto Se vocês Repararem Deu até Uma melhorada Na Na qualidade Das letras Aqui Né Nas bordas Das letras E vamos Iniciar aqui Um novo jogo Para a gente ver Como é que fica Tudo desativado E olha só Estou com todos O Anti-Allen Desativado Do Mix Sets O da placa de vídeo E o do menu Aí que vocês viram Apenas adicionei Esse script .az Aí na pasta Moduloada E olha O melhoramento Do anti-serrilhado Que ele já Ocasionou Aí se você Comparar com O começo do vídeo É mínimo Porque não tem Nada Adicionado Somente A resolução Que foi aumentada Então conforme Aumentou a resolução Diminuiu O Serrilhamento Sem precisar Mexer Em muitas Configurações É claro Se você Ativar Lá na placa De vídeo Vai melhorar Mais ainda As configurações Da placa De vídeo Ou pelo Mix Sets Ou pelo Modo Tradicional Lá do Menu Avançado Também E Outra coisa Deixa eu tentar Ele já está Muito bom Deixa eu ficar Paradinho Aqui Acho que Muito pequenininho O serrilhamento Você só vê Só a A borda Do CJ Original Mesmo A calça Dá pra ver Direitinho Pela calça Não tem Tanto Serrilhado Até a estrutura Da bicicleta De longe Já dá pra Visualizar Mais ou menos Aqui que o CJ Fica Já dá pra Visualizar A bicicleta No começo Você via Muito embaçado As árvores Ao longe Então Só em você Aumentar A resolução Da tela O seu Serrilhamento Desaparece Mas isso Também Força Um pouco Da sua Placa de vídeo Porque você está Fazendo ela Aumentar a resolução De todo o cenário Das texturas Então vamos lá No menu Ajusta vídeo Avançado E aqui Se você quiser Alterar Ativar O antiserrilhado Você pode estar Ativando Mas olha só Um, dois, três E Vamos ativar Pronto Olha só Você pode estar Ativando Mas como já está Em alta definição É mínimo Não dá pra ver Nada, nada, nada Só se a estrutura Mesmo 3D For muito Quadriculada Que nem a roda Dessa bicicleta Que você vê Quadrada mesmo Ou se você tiver Um pacote De veículos Em alta definição Você vai ver Com uma perfeição Muito nítida É porque a estrutura 3D Do jogo Original É assim mesmo Os polígonos São Quadriculados Mas olha aí Na perna Do CJ O serrilhamento Como já está mínimo Né Então aí Essa função Em 1080 pixels Já vai também Ajudar Aumentar a qualidade Do seu GTA Aqui ele está Totalmente original E remover um pouco Desse serrilhamento Agora Vamos sair daqui Agora se você quiser Testar Pra ver se seu PC Consegue abrir o jogo Em 4K Adicionar uma resolução Em 4K Depende muito Da sua placa de vídeo Também Das configurações Do seu PC Mas vocês testem Vocês mantêm aqui Vocês vão ter que ter Esse arquivo Aqui O O Arquivo ASI Tá Cadê Aqui Sun Display Resolução E Como eu Minha placa Da NVID Configurações Globais Quero que vocês Vejam aqui Eu estou Utilizando Uma Uma Um Drive Antigo Que é o melhor Drive Que eu utilizo Aqui na minha Placa GTX 590 Tá Então Esse é um Drive Bem antigo Que é o que A NVIDIA Fez de melhor Para Lançamento Da minha Placa Na época Então Esse aqui É o melhor Drive 285.62 Se eu quiser Rodar em 4K Eu tenho que Atualizar Esse Drive Aqui Para uma versão Mais recente Porque eu vou Precisar Ativar Aqui No Configurações Globais Aqui onde eu ensinei O gerenciador De configurações E configurações Globais Uma opção Que se eu não me engano Acho que era DNS Alguma coisa assim Que ele vai Desativar As novas Resoluções Para Os aplicativos Compatíveis Tá Aqui Nessa versão Aqui não tem Vocês podem ver Aqui ó Tá Então eu vou Estar atualizando Para essa versão Que eu já fiz O download Você vai lá Na Drive NVIDIA Procura a última versão Coloca tudo direitinho Aqui O pessoal já deve saber Fazer download E eu já fiz o download E vou instalar Então eu vou instalar Daqui a pouco Eu volto aqui Com O vídeo Com a versão nova Aqui Então vamos lá Instalar rapidamente Aí para mostrar Para vocês Que vai ativar Uma função Tá Pronto Já atualizei Vamos confirmar Aqui ó Nova versão Mais recente Então vamos abrir Aqui o painel De controle Chega até Mudou Aqui E olha A DNS Aliás DSR Aqui ó Vamos lá Gerenciador de configurações Em 3D Configurações globais Tá Deixa eu ver Se tá tudo certo Aqui ó Selecionar o GTA Sanders Que ele alterou tudo Tá tudo padrão Do mesmo jeito Apareceu novas configurações Aqui Então eu coloco tudo Para desempenho Desativo tudo Então ó Olha aqui Para você jogar Seu GTA Sanders Em 4K Você pelo menos Testar Vocês vão vir Nessa opção DNS DSR Fatores Aqui tem a explicação Da descrição O modo DSR Dinâmico Super Resolução Resolução Super dinâmica Produz imagem Mais suave Ao renderizar Um jogo A uma alta resolução Em seguida Baixando sua escala Para uma resolução Nativa Do monitor Utilizando Filtragem Avançada A dinâmico Super Resolução Pode ser aplicada A qualquer jogo E pode ser utilizada Com outras configurações De suavização Para melhorar A qualidade Da imagem O cenário Típico De utilização Melhora a qualidade Do Antisserrilhamento Olha só Isso aqui vai Melhorar também O antisserrilhamento O efeito de escada Em jogos Que não tem As configurações De antisserrilhamento Do jogo Ou para jogos Onde o antisserrilhamento No jogo É insuficiente Tenha uma qualidade De imagem Melhor Em jogos Antigos Como por exemplo GTA San Andreas Olha só Ele também ajuda No antisserrilhamento Então vamos lá Se você quiser Somente 4K Selecione a última opção 4 vezes A resolução Nativa Então O 1080px Em 4 vezes Dá 4K Que dá Acho que Acho que é 38 por 60 Ou 40 e pouco Por não sei quanto Não lembro Então vamos fazer o seguinte Vamos marcar tudo Para a gente ver Todas as Resoluções Possíveis Pode marcar tudo Não vai dar problema E aqui A opção de baixo Aqui Suavidade Que foi ativada Você pode estar Selecionando Para mais Ou para menos Utilize a barra Desilante Para controlar A suavidade Versos As Pereza Da imagem Com resolução Reduzida Um valor Menor Produz Uma imagem Mais Áspera Mas Mais Serrilhada Não quero Serrilhamento O valor Mais Alto Produz Uma imagem Mais suave Só que Mais Estremecita Eu vou deixar Padrão 33 Para testar Mesmo Aí vocês Testem No seu Monitor Eu não sei Como é que vai Aparecer No monitor De vocês Ativou Pronto Agora vamos Iniciar Aqui o GTA San Andreas Já mudou Até o formato De tela Aqui Vamos Alterar Aqui as opções De vídeo Ele mudou Automaticamente Depois que eu Acionei Lá Então Tem que estar Com esse Arquivo Pontuaz De resolução Aqui no GT Em todo o GTA Para fazer efeito Então vamos ver O que ele Disponibiliza Tem as Resoluções Anterior Começa aqui No 640 Que é o mínimo Em 32 Bits E vai aumentando Vai Essa daqui Deve ser Originais Do jogo Mesmo Novas Resoluções Olha aí 1600x900 Aqui Isso é novo Olha aqui Resolução 2K 21x3 Uma das versões Em 2K Outra versão 23x51 25x60 Essa daqui Também é 2K É um padrão Vou selecionar Ela aqui Para ver Vou selecionar Essa daqui É uma Resolução 2K Do YouTube Tá Quando você clica Lá no menu Nos vídeos Que tem a opção Até 4K Você vai ver Essa opção De O finalzinho Ali no meio 1440p Então é a mesma Resolução Que pode ser Encontrada Nos vídeos Do YouTube Vamos ver Como se sai Aqui no GTA Sandras Resolução 2K Você praticamente Não vê Nenhum Serrilhado Apesar Que eu estou Gravando Em 1080p Eu vou Tentar Gravar Em 2K E tentar Enviar Para o YouTube Não vou dar Certeza Se eu conseguir Enviar Em formato 2K Só para vocês Terem uma Pequena noção De como Que é a resolução Porque em 1080p Que vocês estão Vendo aí Agora Nem se Compara O que eu estou Vendo aqui Agora Serrilhado Você não vê Nada 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 Olha a calça Do CJ Você não vê Nada 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 Olha A linha Dos Porsche Contínua Você não vê Desaparecendo Olha só Até onde vai A linha do Porsche Você vê Com perfeição Não fica Sumindo De tão Tão Perfeito Que tal Vamos ver A bike Aqui de novo Eu vou tentar Enviar um vídeo Em 2K E um outro Em 4K E se em 2K Está assim Bem nítido Sem serrilhado Nenhum Perfeito Perfeito Vamos mudar Para outras Resoluções Vamos ver O que tem mais Então Vai aumentando Aqui já seria Um nível De 3K 1K 2K 3K 33 3.35 Já está na faixa De 4K Então Aqui ó 38 por 40 É A versão 4K Do GTA San Andreas Que eu vou selecionar Aqui agora Estou gravando Aqui com A resolução Em 4K Né Estou tendo Uma queda De FPS Aí no jogo Ele está O jogo original Sem nenhuma Modificação Está a 17 16 FPS Por segundo Né No meu PC Era aqui Por que E ainda mais Gravando com O Fraps Que é um programa Pesado Eu consigo Gravar com ele Aqui ó Consegui Ativar O Fraps Para gravar Aqui no jogo Tá com a queda Muito grande Mais A qualidade Tá Show De bola Eu vou tentar Postar Aí Gravar com Com o Fraps E postar Essa resolução Essa imagem Aí no No vídeo Próximo vídeo Aí Pesar que vai ser Muito grande Que vai ficar Fica muito grande O tamanho do vídeo Né Um minuto Pode chegar A 5 gigas Ou mais Que a resolução É muito alta Mas você não Vê Nada Dá pra você ter Uma noção Que você não Vê serrilhado Nenhum Nada 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 Deixa eu ver Os fios Do Porsche Fininho Fininho Lisinho Deixa eu parar Aqui a câmera Tá Só a queda De FPS Que foi Grande aqui Mesmo Tando Tudo Em Alto desempenho Nas configurações E é isso Quem tiver Um monitor Em 4K Já pensou E olha que minha placa de vídeo Não é compatível Mas graças As novas Atualizações De drives Para a placa de vídeo Elas abrem Essa função De Reproduzir Em 4K Só tá Largando Muito Aqui Mas Pesa Em Pesa E é isso aí Galera Beleza Então Tá aí o tutorial Próximo vídeo Vai ser Sobre Sobre O widescreen Como deixar Seu monitor Em widescreen Tá Aliás Eu vou aproveitar Já vou colocar Aqui junto Neste daqui Mesmo Tá Então Eu vou diminuir Essa resolução Aqui Porque 2K Ela tá indo De boa Então Vou aproveitar E já compartilhar Aqui o widescreen Pra vocês fazerem Tudo numa tacada Só Tá Download Vou deixar Em uma página Nova No blog Onde eu vou Tá postando Também Uns NB séries Que eu vou Até ensinar Nos próximos vídeos Como instalar Direitinho Então Aqui Função widescreen Isso daqui Vai Vai Modificar A imagem Do seu jogo Vou até Abrir aqui A janela O widescreen É a tela Eu estava Demonstrando até agora No modo Original Do jogo Então Aqui está O modo Original Sem a função widescreen CJ gordo Aqui A bola Do radar Oval As letras Estão até Grandes Olha só As letras E o hood Aqui A função widescreen Ele vai dar Uma esmagada Na imagem Vai deixar Tudo mais Proporcional A sua tela E monitor Então após Vocês instalarem Essas funções Em Que vai deixar O seu jogo Em 1080px Em rodar Em full hd Ou em 4k Você pode Adicionar O script Para funcionar Em widescreen Que é super Recomendável Então olha só Até a bola Do ciclo Aqui está Redondinha Agora Olha a diferença A letra Que Ficou agora Proporcional Fica tudo Bem Mais ajustado A tela Reparem Que até o cenário Muda As paredes A posição Do CJ Mais magrela Aqui Ele aqui Está gordo Tá Então vocês Podem ver A diferença As paredes Bem mais Aparente E tudo Vou deixar Eu alterar A foto Aqui Dá para ver Olha aqui O CJ Normal E com O widescreen Normal O widescreen Olha só A diferença Então já dá Para ver Uma diferença Grande Isso aqui Vai melhorar Muito A qualidade De seu GTA Então temos aqui Os arquivos Que você pode Estar adicionando Direto No seu GTA Ou se você Estiver Utilizando O O Aze Silente Aze Lá Você pode Estar adicionando A pasta Scripts Engraçado Eu pensei Que eu tinha Instalado Aqui Não está Aqui Ou você Pode Fazer O melhor Ainda Jogar Tudo O widescreen Dentro Da Moduloader Da pasta Moduloader Tá Que já está Todos os Arquivos Aqui Tudo Para melhorar A qualidade Do seu jogo Você tendo Esses dois Aqui Instalado No seu GTA San Andreas Acabou Vai ficar Lindo O seu GTA Em alta resolução Então vamos Iniciar Aqui Para vocês Verem Então Esse widescreen Nós já vamos Começar Um novo jogo Para ver A diferença Se eu não estiver Enganado O widescreen Fix Também vai dar Uma reduzida No serrilhado Caso você não faça Nenhum desses processos Que eu ensinei Até agora Agora E Adicione Apenas O 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 Se eu não estiver Enganado Ele Também vai dar Uma melhorada No Serrilhado Então Rodando Aqui Em 2K Olha só Como fica Mais Bonita O CJ Magro Como ele Tem que ser O Radar E O O Pequeno A Bolinha Do Radar Redonda Não É Oval Posição Bacana Bicicleta Vamos pegar Aqui Você tem Uma Ampla Visão Do Cenário Agora Da Imagem É Como se Tivesse Expandido Você consegue Enxergar Muito Mais Coisas No Cenário Isso Com a Qualidade Aqui Rodando Em 2K Confirmando Aqui No Menu Que Nem Preciso Ativar Esse Antiserrilhamento Aqui Mas Já Tá Ativado Deixa E Olha Só Que Bacana Super GTA Sundance Em Alta Definição Isso Na Produção De Imagem Não Do Jogo Mesmo Porque O Jogo Tá Original Zinho Com As Texturas Originais E Tudo Top Show De Vai Deixar Tudo Na Descrição Link De Download Na Página Do Blog Lá Vocês Fazerem Download Tudo Perfeitinho Top Lindo Lindo GTA Lindo Lizinho Rodando Direitinho A 25 FPS Nem Mais Nem Menos Não A Queda Nem Nada Zero Zero Em 2K Vai Zero Zero Vamos Sair Aqui E É Isso Aí Galera É Isso Aí Lembrando Que Tá Lá Resolução 2K Ativada Lá Gravada Lá No Save Do Jogo Então Você Não Pode Vim Aqui Desativar A Função Aqui Não Vai Querer Desativar Aqui Por Exemplo 2X Aqui Porque Se Você Desativar O Jogo Não Vai Iniciar Não Pode Esquecer Disso Mantenha Tudo Ativado E Isso Aqui Funciona Aqui Como Ele Explicou Aqui Na Descrição Não Somente Para O GTA Mas Também Outros Jogos Que Escureceu Aqui A Tela Que Aceite Essa Função Aí De Resolução Beleza Então Galera Espero Que tenha Ajudado Muita Gente Que pediu Para Remover Serrelhamento Vai Ajudar O Pessoal A Produzir Novos Vídeos Em Alta Resolução Para O GTA Pelo Menos Com A Imagem Bonita Tá Veja Tudo Na Descrição Os Links Aí Para Fazer O Download E Postem Bastantes Vídeos De GTA Sandras Beleza